Não é porque a gente perdeu todo o espaço nosso que nós vamos desistir desse índice. Nós vamos sempre reforçar nossa língua. Aqui nesse espaço a gente trabalha com cultura. Nós tínhamos pensado em fazer um espaço assim para a gente trabalhar, manter a nossa cultura. Porque se a gente falar assim, olha, nossa cultura é para ser livre. Onde tiver mar, onde tiver água, é para a gente levar nossas crianças, brincar, correr, andar. Então, o espaço foi se pensado. Conforme o tempo vai passando, o espaço vai imprimindo mais a comunidade. Porque o nosso conhecimento era assim, um espaço livre. Onde tem natureza. O nosso livro didático era a natureza. O translate isopor. Do... O chamado added à natureza.